Olá, pessoal! Uma satisfação de estar de volta aqui. E hoje é um tema que eu gosto muito, porque é uma daquelas histórias que nós só sabemos meio que por cima, e para a gente descobrir todos os detalhes, nós temos que fazer uma coxa de retalhos e pegar informações de várias fontes diferentes. Aqui nós vamos utilizar muito o apêndice O Conto dos Anos, de O Senhor dos Anéis, pois lá tem um resumo com várias datas dizendo o que acontecia em cada período. Nós vamos falar sobre o Conselho Branco, que foi criado para combater o perigo do necromante que vivia em Dol Guldur. Como nós temos muitas informações a serem costuradas e nós temos que relembrar muitos detalhes, esse vídeo aqui é longo. Então, se você está sem muito tempo para assistir, eu recomendo que você assista a metade agora, dê pause, e aí assista o restante depois. Mas o importante é que vocês assistam. Está tudo muito bem explicadinho aqui, e inclusive para vocês que querem comparar com os acontecimentos do cinema, do que foi mostrado nos filmes do Hobbit, aqui vai ter muita coisa que aconteceu de forma diversa. E o César vai até falar de algumas dessas diferenças lá no Top Ten Livro vs Filme de O Hobbit, que ele vai gravar em breve. Então, esse aqui é um recadinho para vocês que estão aí no futuro, porque eu sei que quando ele gravar esse vídeo ele vai indicar que vocês vão assistir esse vídeo aqui do Conselho Branco para saber mais dessa Reunião dos Sábios e também sobre Dol Guldur. E o vídeo de hoje vai para o Bruno Mariano da Silva. O Conselho Branco, também chamado de Conselho dos Sábios, reunia as maiores lideranças da Terra-média no intuito de combater a sombra que havia surgido na Grande Floresta Verde, que agora tornara-se escura e sombria, e assombrada por criaturas malignas, tendo sido por isso então renomeada para Floresta das Trevas. Mas antes da formação do Conselho Branco propriamente dito, houve um outro conselho que foi realizado logo após a destruição de Eregion por Sábio, ainda lá na Segunda Era. Como vocês sabem, aquela região, que era também chamada de Azevin, recebeu a visita de uma pessoa bela e generosa, chamada Anatar, o Senhor dos Presentes. Ele ensinou muitas coisas aos Elfos da região. E os Wythe e Myrden, que eram uma sociedade de joalheiros élficos, muito aprendeu com ele. Essa história eu já contei para vocês lá no TT número 50, que é sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Eu recomendo que vocês vejam o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos dar aqui aquela nossa conferida no mapa da Terra-média? Bom, aqui vocês lembram que são as Montanhas Sombrias. Eu quero primeiro mostrar essa parte aqui do lado direito do mapa, exatamente onde ficava Dol Guldur, que vai ser muito importante aqui para o nosso vídeo. Ao lado de Lothlórien. Isso aqui vocês devem lembrar lá do vídeo que eu falei sobre os Elfos da Floresta, de Thranduil. Então, recomendo que vocês até deem uma olhadinha lá, que lá está bem explicadinho também. Então, nós vamos aqui para o outro lado das Montanhas Sombrias. Só para relembrar que perto daqui das Minas de Moria ficava justamente o Reino Élfico de Eregion. Pois depois que esse Reino Élfico foi devastado por Sauron e suas forças na Guerra dos Elfos contra Sauron, foi formado então pela primeira vez um Conselho. Nessa época, realizou-se o primeiro Conselho. E lá foi determinado que uma fortaleza élfica no leste de Eriador deveria ser mantida em Imladris, e não em Eregion. Também nessa época, Gilgalad deu Vilha, o Anel Azul, a Elrond, e o nomeou seu vice-regente em Eriador. Mas reteve o Anel Vermelho, até que o deu a Quírdan quando partiu de Lindon nos dias da Última Aliança. Por muitos anos, as Terras Ocidentais tiveram paz e tempo para cicatrizar as feridas. Mas os Númenorianos haviam provado o poder na Terra Média, e dessa época em diante começaram a construir povoados permanentes nas costas ocidentais, tornando-se demasiado poderosos para que Sauron tentasse sair de Mordor para o Oeste durante muito tempo. Como podemos ver, esse ainda não foi o Conselho Branco propriamente dito, mas foi o seu Embrião. E dele deve ter participado a Egil, Galad, Elrond, Galadriel e Celeborn, entre outros elfos poderosos. Um ponto importante é que nele foi que se decidiu construir Valfenda, como um posto avançado para conter a invasão do inimigo. 1697. Eregion é devastada. Morte de Celebrimbor. Os portões de Moria são fechados. Elrond retira-se com os remanescentes dos Noldor e funda o refúgio de Imladris. Como eu falei antes, percebo que estamos construindo a história através de diversas fontes. Em Contos Inacabados, fala-se que houve um conselho onde foi decidido pela fundação de Imladris. E no Conto dos Anos, lá nos Apêndices do Senhor dos Anéis, nós já temos a data certa em que isso aconteceu, embora não cite o conselho, bem como fala também que os remanescentes dos Noldor foram morar também lá em Valfenda. O que ocorreu no final da Segunda Era foi a Última Aliança, que resultou na derrota de Sauron e na queda de Gil-galad e Elendil. Teve início então a Terceira Era. Todos os dias da Terceira Era, após a queda de Gil-galad, Mestre Elrond morou em Imladris, e ali reuniu muitos Elfos e outras pessoas providas de sabedoria e poder, escolhidas entre todas as famílias da Terra-média. E ao longo de muitas vidas dos homens, ele preservou a memória de tudo o que havia sido belo, e a casa de Elrond era um refúgio para os exaustos e os oprimidos, além de um repositório de bons conselhos e sábias tradições. Nessa casa foram abrigados os herdeiros de Isildur na Infância e na Venice, em virtude de seu parentesco de sangue com o próprio Elrond, e parte ele deprevia, em sua sabedoria, que daquela linhagem surgiria alguém a quem estava reservado um importante papel nos acontecimentos finais daquela Era. E até chegar nessa hora, os fragmentos da Espada de Elendil foram confiados à guarda de Elrond, quando os dias dos Dunedain ficaram sombrios e eles se tornaram um povo nômade. Em Eriador, Imladris era a principal morada dos Altos Elfos, mas nos Portos Cinzentos de Lindon vivia também o remanescente do povo de Gil-galad, o Rei Élfico. Às vezes eles passeavam pelo interior de Eriador, mas na maior parte do tempo permaneciam perto do litoral, construindo embarcações élficas e cuidando delas, pois nelas aqueles dos primogênitos que se entediavam do mundo saíam velejando para o extremo oeste. Quirdão Armador era o Senhor dos Portos, e poderoso entre os sábios. Por volta do ano 1000, uma presença obscura tomou conta de Amonlanc. Como eu falei lá no TT nº 70, Amonlanc era uma colina onde antes havia a fortaleza de Orofair, o Rei dos Elfos da Floresta. E para vocês saberem mais sobre esse reino e toda essa história, eu recomendo que vocês vejam lá o TT nº 70, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ninguém sabia quem era exatamente essa figura Sombria, apenas que era um feiticeiro poderoso e o chamavam então de Necromante. Foi por volta dessa época que chegaram à Terra-média os Hysteri, magos enviados pelo Oeste para combater a Nova Sombra. Naquela época somente Kidda sabia exatamente de onde os magos tinham vindo, e depois ele contou apenas para Elrond e Galadriel, revelando assim que os magos haviam chegado do mar. Desde então espalhou-se entre os Elfos que os magos vieram para a Terra-média para contestar o poder de Sauron caso ele se voltasse. 1050. E a Mendaquil conquista Harad. Gondor alcança o apogeu de seu poder. Por volta dessa época uma sombra cai sobre a Floresta Verde, e os homens começam a chamá-la Floresta das Trevas. Os Perianath são mencionados pela primeira vez nos registros, com a chegada dos pés peludos a Eriador. A Floresta Verde Ora, desde tempos remotos o nome daquela floresta era Grande Floresta Verde, e seus amplos salões e corredores eram o abrigo de muitos animais e de pássaros de canto belíssimo. E havia o reino do Rei Thranduil, a Sombra do Carvalho e da Faia. Entretanto, depois de muitos anos, quando quase um terço daquela Era do Mundo se passara, uma escuridão foi cobrindo lentamente a floresta a partir do sul, e o medo ali caminhava em atalhos sombrios. Animais ferozes vinham ali caçar, e criaturas cruéis e nefastas ali instalavam suas armadilhas. Mudou então o nome da Floresta, e ela passou a se chamar Floresta das Trevas, pois era ali densa a sombra da noite, e poucos ousavam passar por ela, à exceção apenas do norte, onde o povo de Thranduil ainda mantinha o mal à distância. De onde vinha poucos saberem dizer, e demorou muito até que os próprios sábios descobrissem o que era. Era uma sombra de Sauron e o sinal de seu retorno, pois, vindo dos ermos do leste, ele fixou residência no sul da floresta, e aos poucos foi voltando a crescer e adquirir forma. Numa colina escura ele fez sua morada, e ali criava seus feitiços. E todo o povo temia o feiticeiro de Doguldur, e no entanto, de início eles não sabiam como era enorme o risco que corriam. 1100. Os sábios, os Istari e os principais Eldar descobrem que um poder maligno construiu uma fortaleza em Doguldur. Há desconfiança de que se trata de um dos Nazgûl. É importante dizer que, nesse momento, ninguém tenta confrontar o necromante ou descobrir quem ele realmente era. Nesse meio tempo, o Senhor dos Nazgûl vai para Angmar, 200 anos após os sábios descobrirem que havia uma fortaleza escura ali em Doguldur. O Rei dos Bruxos começa então sua guerra contra os Dúnedain do Norte. Para saber mais sobre isso, olhem lá o TT nº 64, cujo link também está aqui embaixo. Então, de 1100, a gente pula para 1975, quando o Rei dos Bruxos de Angmar é derrotado, e no ano de 1980 ele volta para Mordor, onde ele então reúne o restante dos Nazgûl. Temos aí um espaço de mais de 900 anos desde que a Sombra chegou na Floresta. E o que o Sauron, o necromante, vinha fazendo esse tempo todo? Ora, recuperando as suas forças físicas, bem como o seu efetivo. De tanto é que as criaturas malignas começaram a se multiplicar novamente, e os Ocs voltaram a procriar em larga escala, ocupando larga extensão nas Montanhas Sombrias. 2050. Cresce o poder de Doguldur. Os sábios temem que possa ser Sauron manifestando-se de novo. 2063. Gandalf vai para Doguldur. Sauron se retira e se esconde no leste. Começa a paz vigilante. Os Nazgûl permanecem quietos em Minas Morgor. Vejam que já naquele longínquo ano, Gandalf teve a perspicácia de ir para Doguldur para investigar que poder escuro era aquele, mas o feiticeiro necromante foge para não ser descoberto. Mithrandira Cada vez mais alerta estava Mithrandira, e foi ele quem mais questionou a escuridão na Floresta das Trevas, pois embora muitos considerassem que ela era criada pelos Espectros do Anel, ele temia que de fato ela fosse a primeira Sombra do retorno de Sauron. Foi então até Doguldur, e o feiticeiro fugiu dele, e por muito tempo houve uma paz vigilante. Mas por fim a Sombra voltou, e com o poder aumentado. A paz vigilante dura 397 anos. 2460. Termina a paz vigilante. Sauron retorna a Doguldur com maior força. Agora então a coisa ficou séria, e os Sábios formam então o Conselho Branco para definir como livrar a Terra Média daquele perigo. 2463. Forma-se o Conselho Branco. Por volta dessa época, Deagle, o Grado, encontra um anel e é morto por Sméagol. E nessa época foi realizado o primeiro Conselho dos Sábios, que é chamado de Conselho Branco, e dele participaram Elrond, Galadriel e Círdan, além de outros Senhores dos Eldar, e com eles estavam Mithranger e Cúrunir. E Cúrunir, que era Saruman no Branco, foi escolhido para presidir o Conselho, pois era ele quem mais estudara as antigas táticas de Sauron. Na realidade, Galadriel desejara que Mithrandil liderasse o Conselho, e Saruman se ressentiu disso, pois seu orgulho e desejo de supremacia cresceram imensamente. Mithrandil, porém, recusou o cargo, já que não queria ter nenhum vínculo nem lealdade a não ser para com aqueles que o haviam enviado. Também não se dispõe a morar em nenhum lugar, nem a se submeter a convocações. Já Saruman começava agora a estudar a tradição dos Anéis de Poder, como haviam sido feitos e qual era a sua história. Aqui nós ficamos sabendo então quem eram os principais integrantes do Conselho Branco. Elrond, Senhor de Imladris, que foi arauto de Gil-galad e um dos principais opositores a Sauron desde a Segunda Era, e detentor do Anel Vilha, o Anel do Ar. Galadriel, Senhora de Lothlórien, que só não era mais poderosa que Fëanor, embora tenha sido mais sábia, detentora do Anel Nenia, o Anel da Água. Círdan, o Armador, Senhor de Lindon, um dos mais velhos, se não o mais velho dos Elves da Terra-média na Terceira Era. Havia até uma suspeita de que ele fosse um dos Teleri que despertaram no Lago Cuiviene, o que faria dele um dos Elves da Primeira Geração. Ele lutou durante várias eras contra os poderes malignos e recebeu o Anel Narya, o Anel de Fogo de Gil-galad. Mithrandir Gandalf, o Peregrino Cinzento que recebeu o Anel Narya de Círdan. Galadriel queria que ele fosse o líder do Conselho, mas ele recusou. Para saber mais sobre Gandalf, vejam lá o TT número 40. O link está aqui embaixo na descrição. Curunir Saruman, o Branco, o líder dos Istari, a ordem dos magos enviados para combater a Sombra. Foi o que mais estudou a técnica de fabricação dos Anéis de Poder. Percebam que ainda é dito que participaram outros senhores dos Eldar. E olhando para a situação geopolítica da Terra-média naquele período, temos como afirmar quase que com certeza absoluta que o rei élfico Thranduil também fez parte do Conselho Branco. Porque, afinal de contas, ele morava na floresta, onde estava infestada das criaturas malignas e da influência escura de Dol Guldur. Além do mais, Sandor havia combatido Sauron no passado juntamente com seu pai Orofé, e ele sabia que a Sombra um dia retornaria. É claro que ele tinha total interesse em ver a derrotada para sempre e também até para vingar a morte de seu pai. Sombra de Mordor Todas as vezes que olhava para o sul, essa lembrança obscurecia a luz do sol, e apesar de ele saber que agora estava destruída e deserta sob a vigilância dos Reis dos Homens, o temor dizia em seu coração que não estava derrotada para sempre. Erguer-se-ia de novo." Só não podemos dar 100% de certeza que Thranduil estava no Conselho Branco porque Tolkien não fala isso expressamente, mas diante desses argumentos colocados até agora, isso é praticamente certo. Além do mais, vale lembrar que Gólon foi preso lá no Reino Elfico da Floresta das Trevas, e ficou à disposição do Conselho Branco e sob a custódia do Rei Thranduil. Foi um serviço então prestado diretamente ao Conselho Branco. Outro que é muito provável que seja um desses Senhores dos Eldar que participaram é o Celeborn, porque ele era marido de Galadriel e era também o Senhor de Lothlórien, que era a morada élfica em atividade mais próxima do perigo de Dol Guldur. Então, é lógico que Celeborn estava diretamente interessado na expulsão ou destruição da Sombra. Além do mais, ele já havia participado lá daquele Conselho da Segunda Era, que foi o embrião do Conselho Branco. Outro elfo poderosíssimo que é difícil não imaginar ele como sendo parte do Conselho Branco é Glófindel, um alto elfo que veio do Oeste justamente com a mesma missão dos Istari, que era combater a Sombra de Sauron. Ele morava em Valfenda junto com o Eld, então, embora não seja dito expressamente, nós temos quase certeza de que ele estava lá. Para saber mais sobre Glófindel, vejam lá o TT nº 42. O link também está aqui embaixo. Mais uma pessoa que tem uma grande probabilidade de ter feito parte do Conselho Branco é o mago Radagast, o Castanho. Afinal de contas, ele fazia parte daquela ordem enviada pelo Oeste para combater o próprio Sauron. Além disso, ele já tinha prestado serviços para os outros Istari. Embora haja uma discussão se no final ele abandonou a sua missão, nessa época ele ainda era ativo ali na Terra-média. Nos 400 anos seguintes à formação do Conselho Branco, entre os acontecimentos da Terra-média, ocorreu a descida de Esmalgo sobre Erebor, a Guerra dos Anões com os Orques, que iremos falar aqui em vídeos futuros no Tolkien Talk, e deve-se lembrar também que os Anões fazem um assentamento ao sul da Zéria de Luin, às Montanhas Azuis, a oeste do Condado. 2841. Thrá em segundo parte para revisitar Erebor, mas é perseguido pelos servidores de Sauron. 2845. Thrá, o Anão, é aprisionado em Dol Guldur. O último dos Sete Anéis lhe é tomado. Até então, a identidade verdadeira do necromante de Dol Guldur era um mistério, sendo que muitos acreditavam que era um dos Espectros do Anel. 2850. Gandalf entra mais uma vez em Dol Guldur e descobre que o Mestre ali é realmente Sauron, que está reunindo todos os Anéis e procurando notícias do Un e do herdeiro de Isildur. Gandalf encontra Thráin e recebe a chave de Erebor. Thráin morre em Dol Guldur. 2951. Seu avô disse o mago austera e lentamente, deu o mapa a seu filho por segurança antes de partir para as Minas de Moria. Seu pai foi embora para tentar a sorte com o mapa depois que seu avô foi morto, e teve muitas aventuras da pior espécie, mas nunca conseguiu se aproximar da montanha. Como ele chegou até lá eu não sei, mas encontrei-o aprisionado nas masmorras do necromante. O que você estava fazendo lá? Perguntou Thráin, com arrepio, e todos os Anões tremeram. Isso não importa para você. Eu estava descobrindo coisas como sempre, e era um negócio perigoso e desagradável. Mesmo eu, Gandalf, escapei por pouco. Tentei salvar o seu pai, mas era tarde demais. Ele estava fora de si e tinha se esquecido de quase tudo, a não ser do mapa e da chave. Nós nos vingamos há muito tempo dos Orques de Moria, disse Thráin. Agora devemos pensar no necromante. Não seja maluco. Ele é um inimigo acima dos poderes de todos os Anões juntos, se eles pudessem ser reunidos de novo dos quatro cantos do mundo. A única coisa que seu pai queria é que o filho dele lesse o mapa e usasse a chave. O dragão e a montanha são tarefas mais que grandes para você. Mithrandir Ora, a sombra crescia cada vez mais, e os corações de Elrond e Mithrandir se anuviavam. Por isso, em certa ocasião, Mithrandir, correndo enorme perigo, voltou a Dol Guldur e as minas do Feiticeiro, descobriu a veracidade de seus temores e escapou. Infelizmente, nossa suposição é verdadeira, disse ele ao voltar a Elrond. Não se trata de um do Zulaeirin, como muitos há muito imaginam. É o próprio Sauron que voltou a assumir uma forma e agora cresce rapidamente. E ele está recolhendo de novo todos os Anéis em suas mãos. E ele está sempre à procura de notícias do Um e dos herdeiros de Isildur, se ainda sobrevivem na Terra. Na hora em que Isildur tomou o anel e não quis entregá-lo, respondeu Elrond, esse desfecho ficou determinado, que Sauron voltaria. Contudo, um foi perdido, disse Mithrandir, e enquanto permanecer oculto, podemos controlar o inimigo, se unirmos nossas forças e não nos demorarmos demais. Houve um lapso temporal de 800 anos entre a primeira ida de Gandalf a Dol Guldur, quando Sauron fugiu para o leste, e sua segunda visita quando então ele conseguiu descobrir que na verdade o Necromante era o mesmo Sauron. Reparem então que não se fala em combate entre Sauron e Gandalf. Ora, mas então como é que Gandalf poderia entrar em Dol Guldur e não ser descoberto e assim ter que lutar com Sauron? Acontece que ele foi disfarçado e o Necromante nunca soube que o Peregrino Cinzento estivera dentro de sua fortaleza. Mas eu não pensara neles durante anos. Foi só quando cheguei ao Condado e tive tempo de refletir sobre a história de Sauron que de repente me lembrei da estranha coincidência que os pusera em minhas mãos, e agora aquilo começava a parecer menos uma coincidência. Recordei uma perigosa viagem que fizera, 91 anos antes, quando penetrei disfarçado em Dol Guldur, e lá encontrei um infeliz anão morrendo nos poços. Eu não tinha ideia de quem ele era. Ele possuía um mapa que pertenceram ao povo de Durin e Múria, e uma chave que parecia acompanhá-lo, mas estava demasiado fraco para explicar, e disse que tinha possuído um Grande Anel. Após essa descoberta, Gandalf tenta, sem sucesso, convencer o Conselho Branco a atacar Dol Guldur. 2851. O Conselho Branco se reúne. Gandalf insiste no ataque contra Dol Guldur. Saruman prevalece. Saruman começa a vasculhar perto dos Campos de Elis. Posteriormente, ficou claro que Saruman começara então a desejar um anel para si próprio, e esperava que ele pudesse se revelar, procurando seu mestre, se Sauron fosse deixado em paz por um tempo. Esta foi a segunda reunião do Conselho Branco, que aconteceu em Valfenda. Aqui, Saruman secretamente já deseja um anel para si próprio. O Conselho Branco Foi então convocado o Conselho Branco, e Mithrand lhes recomendou que agissem com urgência, mas Kuruni se manifestou contra ele e os aconselhou a ainda esperar e observar. Pois não creio, disse ele, que o Un jamais volte a ser encontrado na Terra-média. Nas águas do Anduin ele caiu e há muito tempo, creio eu, rolou para o mar. Lá ficará até o final, quando todo este mundo será destruído e os mares mudarão de lugar. Portanto, nada foi feito na época, embora Elrond em seu íntimo tivesse suas dúvidas. Mesmo assim, disse ele a Mithrandir, tive o presságio de que o Un ainda será encontrado, que voltará a haver guerra e que nessa guerra esta era será encerrada. Na realidade, ela terminará numa segunda escuridão, a menos que sejamos salvos por algum estranho acaso, que meus olhos não conseguem enxergar. Muitos são os estranhos acasos do mundo, disse Mithrandir, e quando os sábios tropeçam, a ajuda costuma vir das mãos dos fracos. Quase 100 anos depois, Saruman faz novas descobertas sobre os planos de Sauron, e o Conselho Branco se reúne novamente. 2939. Saruman descobre que os servidores de Sauron estão vasculhando Anduin, perto dos campos de Lys, e que Sauron, portanto, já sabe do fim de Isildur. Saruman fica alarmado, mas não conta nada ao Conselho. Montou guardas sobre os campos de Lys, mas logo descobriu que os servos de Dol Guldur estavam vasculhando todos os caminhos do rio naquela região. Percebeu então que Sauron também havia descoberto como foram o fim de Isildur. Amedrontou-se, recolheu-se em Asengard e a fortificou, e cada vez mais se aprofundou nos estudos da tradição dos Anéis de Poder e da arte de sua forjadura. Porém, não falava de nada disso ao Conselho, na esperança de ainda poder ser o primeiro a ter notícias do Anel. Reuniu um grande contingente de espiões, e muitos deles eram pássaros, pois Radagast lhe prestava auxílio, sem nada imaginar de sua traição e considerando que essa era apenas uma parte da vigilância sobre o inimigo. 2941. Thorin, Escudo de Carvalho e Gandalf visitam Bilbo no Condado. Bilbo encontra Esmeagol Gollum e acha o Anel. O Conselho Branco se reúne. Saruman concorda em atacar Dalguldur, já que agora quer impedir que Sauron vasculhe o rio. Sauron, já tendo feito seus planos, abandona Dalguldur. Batalha dos Cinco Exércitos em Vale. Morte de Thorin II. Bard de Esgaroth mata Smaug. Dain das Colinas de Ferro torna-se Rei Sob a Montanha. Dain II. Entretanto, a Sombra na Floresta das Trevas cada vez se adensava mais, e a Dalguldur afluíam seres nefastos, de todos os lugares sinistros do mundo, e eles estavam mais uma vez unidos sob o comando de uma única vontade, e sua maldade era dirigida aos elfos e aos sobreviventes de Númenor. Por isso, finalmente, foi mais uma vez convocado o Conselho, e muito foi debatida a tradição dos Anéis. Mas Mithranir falou ao Conselho, dizendo, Não é necessário que o Anel seja encontrado, pois enquanto ele estiver na terra e não for desfeito, ainda persistirá o poder que contém, e Sauron crescerá e terá esperança. O poder dos elfos e dos amigos dos elfos é agora menor do que antigamente. Em breve, Sauron estará forte demais para vocês, mesmo sem o Grande Anel, pois ele domina os nove, e dos sete já recuperou três. Devemos atacar. Com isso, Kuruni concordou, desejando que Sauron fosse expulso de Dalguldur, que era perto do rio, e não tivesse mais oportunidade de procurar por ali. Por isso, pela última vez, ajudou o Conselho, e eles avançaram com seus exércitos. Segundo consta na história, o Conselho Branco levou um exército a Dalguldur, que pode até ter combatido os servos do necromante Sauron, menos os nove porque eles já estavam em Minas Morbo preparando o terreno ali para o retorno de Sauron a Mordor. No entanto, Sauron mesmo não lutou, pois ele fingiu sua rendição e fugiu no intuito de reestabelecer-se na Terra Escura, sua antiga morada sombria. Música Investiram contra Dalguldur e expulsaram Sauron desse reduto, e a Floresta das Trevas, por um curto período, voltou a ser saudável. Contudo, seu ataque foi muito tardio, pois o Senhor do Escuro o previra e há muito tempo vinha planejando todos os seus movimentos, e os Ulaei, seus nove servos, foram antes dele a fim de tudo preparar para sua chegada. Portanto, sua fuga foi apenas um fingimento, e ele logo voltou, e antes que os sábios pudessem impedi-lo, retornou a seu reino em Mordor, onde reergueu as torres sinistras de Barad-dû. O próprio Gandalf reconheceu que o Conselho Branco demorou demais para agir, mas como vimos isso foi por causa dos planos secretos de Sauron. Música Mas estávamos muito atrasados, como Elrond de Previra. Sauron também estivera nos vigiando, e se preparava havia muito tempo para nosso golpe, governando Mordor à distância, de Minas Morgor, onde seus nove servidores estavam morando, até que tudo estivesse pronto. Então ele se rendeu diante de nós, mas apenas fingiu partir em fuga, e logo depois chegou à Torre Escura e declarou-se abertamente. 2.942. Bilbo retorna para o Condado com o Anel. Sauron retorna em segredo para Mordor. No retorno ao Condado, Bilbo para mais uma vez em Valfenda, e embora estivesse ali bem sonolento, na reunião com Elrond, ele ouviu Gandalf falando sobre o que ele tinha feito quando ele sumiu lá durante a busca de Erebor. Música Em breve agora, Gandalf estava dizendo, a floresta ficará de certo modo mais segura. O norte estará livre daquele horror por muitos longos anos, espero. Mesmo assim gostaria que ele fosse banido do mundo. Seria realmente bom, disse Elrond, mas receio que isso não venha a acontecer nesta Era do Mundo, ou em muitas eras seguintes. Cerca de dez anos depois de sua fuga de Dol Guldur, Sauron se revelou abertamente em Mordor e mandou três dos Nazgûr para reocuparem Dol Guldur. 2.951. Sauron declara-se abertamente e concentra seu poder em Mordor. Começa a reconstrução de Baradur. Gollum volta-se na direção de Mordor. Sauron envia três dos Nazgûr para que recuperem Dol Guldur. Elrond revela a Estéle seu verdadeiro nome e linhagem, e lhe entrega os fragmentos de Narsil. Arwen, recém-chegada de Lórien, encontra Aragorn na floresta de Imladris. Aragorn parte para as Terras Ermas. Por fim, é realizada a quarta e última reunião do Conselho Branco, em que Sauron passa a ideia de que o Anel tinha sido perdido para sempre, quando na verdade ele mesmo estava redobrando seus esforços para encontrá-lo antes de Sauron. 2.953. Última reunião do Conselho Branco. Debatem sobre os Anéis. Sauron finge que descobriu que Um Anel desceu pelo Anduin na direção do mar. Sauron se retira para Isengard, que toma como sua e fortifica. Sentindo ciúme e medo de Gandalf, coloca espiões para vigiar todos os seus movimentos, e percebe o seu interesse pelo Condado. Logo começa a manter agentes em Bri e na Quarta Sul. O Conselho Branco Então, pela última vez, o Conselho se reuniu, pois nesse momento soubemos que ele procurava um Anel mais desesperadamente do que nunca. Tememos na época que ele soubesse alguma coisa que ainda ignorávamos. Mas Sauron disse que não, e repetiu o que já tínhamos dito antes, que o Anel jamais seria encontrado outra vez na Terra-média. Na pior das hipóteses, dizia ele, nosso inimigo sabe que não estamos com o Anel, pois ainda está perdido. Mas acha que o que foi perdido pode ser reencontrado. Nada temam. A esperança que tem vai traí-lo. Então, eu não estudei essa questão minuciosamente? O Anel caiu no grande rio Anduin, e há muito tempo, enquanto Sauron dormia, foi rolando pelo rio até o mar. Deixemos-no ficar ali até o fim. Como podemos ver, a atuação do Conselho Branco foi essencial para frustrar os planos de Sauron. Mas eles demoraram tanto para agir, graças à malícia de Sauron, que Sauron já estava forte o suficiente para assumir o seu trono escuro em Mordor. No entanto, se não fosse sempre a atuação proativa de Gandalf, o Oeste dificilmente teria vencido as forças do inimigo. Eu estava muito perturbado naquela época, disse, pois Sauron estava impedindo todos os meus planos. Eu sabia que Sauron se erguera de novo e logo iria declarar-se, e sabia que ele se preparava para uma grande guerra. Como começaria? Tentaria primeiro reocupar Mordor, ou primeiro atacaria as principais fortalezas de seus inimigos? Pensei na época, e agora tenho certeza disso, que atacar Lórien e Valfenda, assim que estivesse forte o bastante, era seu plano original. Teria sido um plano muito melhor para ele, e muito pior para nós. Vocês podem pensar que Valfenda estava fora de seu alcance, mas eu não pensava assim. O estado de coisas no norte estava muito ruim. O Reino Sob a Montanha e os Fortes Homens de Vale não existiam mais. Para resistir a qualquer troca que Sauron pudesse enviar para recuperar as passagens do norte, nas montanhas e as antigas terras de Angma, havia apenas os Anões das Colinas de Ferro, e atrás deles estendia-se uma Desolação e um Dragão. O Dragão poderia ser usado por Sauron com um efeito terrível. Muitas vezes disse para mim mesmo, preciso encontrar algum meio de lidar com Sauron. Mas um golpe direto contra Dol Guldur é ainda mais necessário. Temos de perturbar os planos de Sauron. Tenho de fazer o Conselho me enxergar isso." Outra coisa importantíssima que Gandalf fez foi perceber que poderia vir a ser construída uma aliança poderosíssima entre Sauron e Smaug, e temendo que isso acontecesse, ele não só convenceu o Conselho Branco a atacar Dol Guldur, como também arquitetou a busca de Eremor, para que o povo de Durin recuperasse o seu Reino e o Dragão fosse destruído. Como vimos antes, Dol Guldur não acabou quando Sauron foi para Mordor, e suas forças de lá ainda atacaram o Reino Elfico de Strandwin e também Lórien, mas os dois reinos elficos conseguiram derrotar as forças de Sauron com sucesso. Depois da queda da Torre Escura e do desaparecimento de Sauron, a Sombra foi retirada de todos os corações dos que se opunham a ele, mas o medo e o desespero tomaram seus servidores e aliados. Três vezes Lórien foi atacado por Dol Guldur, mas além da coragem dos Elfes daquela região, o poder que lá morava era forte demais para ser derrotado por quem quer que fosse, a não ser que o próprio Sauron atacasse Lórien. Embora as olas da Bela Floresta tenham sido seriamente danificadas, os ataques foram repelidos. Quando Sauron desapareceu, Celeborn avançou e conduziu o exército de Lórien pelo Anduin em muitos barcos. Tomaram Dol Guldur e Galadriel derrubou suas muralhas e pôs a descoberta em suas cavidades. A floresta foi purificada. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história completa do Conselho Bram e de Dol Guldur, e assim nós vamos aos poucos construir aqui com detalhes os acontecimentos da Terra-média. Percebam que aqui nós usamos o Senhor dos Anéis, os Apêndices, o Hobbit, Condos Inacabados, tudo isso para tentarmos ligar todos os pontos. Eu me diverti muito preparando esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Então não deixem de curtir, deixar seus comentários e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se já. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí